Mais uma estratégia de Davi. Ainda dentro da história de Davi e Golias, observamos no versículo 40 do capítulo 17 que Davi não aceitou as armaduras de 1ª semana 17, 38 e 39, que Davi não aceitou as armaduras de Saul. E a partir do versículo 41 até 44, quando ele chega no campo de batalha e se encontra ali com Filisteu e Golias, Golias fica espantado ao ver aquele rapaz ali dentro dele sem nenhuma armadura. Golias era um homem, um guerreiro preparado, habilidoso na guerra, na batalha. Estava com todos os seus vestimentos, com todo o seu aparato de guerra, ao ver alguém que se colocou para guerrear contra ele, representando Israel. Mas sem o aparato que os guerreiros usam, isso pegou um gigante de surpresa. E aí está a estratégia de Davi. Davi trouxe o gigante para uma área desconfortável para o gigante, que ele não estava acostumado, mas para uma área confortável para ele, Davi. Davi tinha habilidade a usar a funda, a baladeira. Já o gigante nunca tinha visto uma situação dessa, então ele ficou numa situação totalmente ali, sem chão. era algo novo para Golias, mas para Davi não. Então Davi, com aquela situação de não ir com a armadura, porque lhe impedia de ir andar, de caminhar, de se movimentar, também trouxe confusão à cabeça de Golias. Como ele iria agora agir daquela forma? Fazendo isso, gerou, de certa forma, quem sabe mais suprapotência no gigante, em vez de que ali seria uma batalha mais fácil. E aí ele se enganou. Davi foi estrategista dessa forma, se diminuindo, sem nenhuma perspectiva visível para uma batalha, e isso acabou abrindo, o gigante Golias acabou abrindo a sua retaguarda, abriu-se, confiou demais em si mesmo, nas suas armaduras, no seu armamento, e ali foi a hora que Davi achou o momento certo. Então, essa é a estratégia de Davi, traga a situação para o lugar, para a circunstância de você mais confortável, e você vai surpreender aqueles que porventura, ou aquela situação que porventura tem se levantado contra você, e tem servido de oposição a você. Deus te abençoe em nome de Jesus, e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te! E aí E aí E aí E aí E aí